Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Elaine do canal da Elaine Saúde e Alegria e hoje vamos falar de 10 espécies raras de Oropronobis ou Peresquia. A primeira Peresquia que vamos falar é a Quisqueiana, nativa da República Dominicana. Ela está fortemente ameaçada de extinção em razão da destruição de seu habitar. É um arbusto que pode atingir 6 metros de altura. Suas flores são lindas e possuem pétalas rosas. A segunda Peresquia é a Guamacho, nativa da América Tropical. Seu desenvolvimento é semelhante à de uma árvore, que pode chegar até 8 metros de altura. Suas folhas são amarelas e muito abundantes durante a floração. A terceira Peresquia, Dias Romeroana, é nativa da Bolívia. As flores são rosas ou vermelhas brilhantes, podendo atingir um diâmetro de 1 a 2 centímetros. A terceira é a Peresquia, Marconói. É nativa da República Dominicana, atinge um tamanho de 4 a 6 metros. Suas flores são solitárias de cores rosas arrocheadas. A quinta Peresquia, Weberiana. Possuem pequenas flores rosas e brancas, que lhes dão um árvore brilhante bastante delicadas. A sexta Peresquia é a Porto-Lacifolia, de origem espanhola do Haiti e da República Dominicana. A sétima Peresquia é popularmente conhecida como Carmélia rosa. Possui flores rosadas e são constantemente usadas como bonsais. A sétima Peresquia é a Ziniflora, nativa do sul e sudeste de Cuba. Pode alcançar um tamanho de 4 a 6 metros de altura. Possui flores que variam entre o rosado e o roxo. A oitava é a Peresquia horrida, nativa do Peru, chega a alcançar um tamanho de 2 a 6 metros de altura. As flores aparecem isoladas, variando entre as cores vermelhas, laranja, marrom ou branco. A nona Peresquia é a Lichinidiflora. Ela é uma espécie comum nas florestas e em lugares secos. Atinge um tamanho de 3 a 6 metros de altura. As flores são vermelhas e alaranjadas. A décima Peresquia é a Estenanta, nativa do Brasil. As folhas variam entre o vermelho e o rosa. E a árvore pode atingir entre 2 a 4 metros de altura. Amigos, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de ir até o meu canal, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Mas, se você já é inscrito, agradeço imensamente pela atenção e carinho. Até o próximo vídeo. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Abraços. Um beijinho no coração de cada um de vocês.